Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aí com a gente tá tudo bem, graças a Deus tudo bem. Vou fazer um vídeo aqui dando alguma explicação sobre a hortelã, tá? Vou falar que é sete benefícios sobre a hortelã. Mas antes de começar esse vídeo, vou pedir a você que tá chegando aí agora. Se você ainda não me conhece, venha me conhecer, se inscreva, toque no sininho pra receber as notificações. Não pule os anúncios, tá bom? Seja gentil, não pule os anúncios dos meus vídeos, tá? E desse aí também onde tá meus amigos comentando sobre meus vídeos e fique à vontade com eles, tá bom? Então, sem muita demora, vamos lá falar sobre os benefícios, os sete benefícios da hortelã. Bora lá comigo. Pois bem, aqui está um pouco da nossa hortelã, né? Que a gente tem plantado ali nos vasos, mas meu esposo obteve por plantar uns galhos aqui no chão e tá rendendo bastante. Além disso, eu não sabia que ele ia florar e ele tá florando. Olha as flores, que linda! A flor da hortelã. Olha que flor linda! Então, gente, e agora vamos falar um pouquinho do benefício, né? Um pouquinho dos benefícios da hortelã. A hortelã, eu peguei aqui sete benefícios. O primeiro, alivia gás intestinal. Segundo, facilita a digestão e diminui a azia. Terceiro, ajuda a aliviar a febre. Ajuda, não é que ele combate, ele ajuda. Combate dor de cabeça. Diminui sintoma de estresse, ansiedade e agitação. Age como antisséptico. Gente, esses são os sete que eu trouxe aqui pra falar pra vocês. Só que tem uma observação. Não pode ser usado por quem tem refluxo, hernia de hiato, grávida, mulher que está amamentando e criança com menos de cinco anos. Pois o mentol que constitui a hortelã pode causar falta de ar e asfixia. E a hortelã tem muito mais benefício, além de produzir um chá muito gostoso. Eu amo o chazinho da hortelã. Pega essas folhas bonitas assim, olha. Olha que coisa mais linda. Eu fervo a água, só que eu tomo com açúcar, que eu não gosto sem açúcar. Aí eu fervo a água e coloco umas folhinhas da hortelã dentro da água fervente. Bem lavadinhas as folhinhas da hortelã. E eu desligo o fogo e coloco dentro da água fervente, já com um pouquinho de açúcar. Aí tampo, né? Coloco um guardanapo na boca da caneca. É tampo e deixo ele esfriar normalmente. É muito gostoso, gente. Além de ser muito bom, como eu falei aqui, esses sete benefícios, né? Já pensou você estar com aquele enjoo, aquele estômago ruim, você tomar um chazinho de hortelã e dar aquele alívio? É. Além disso, eu acho que ele dá sono. Porque esses dias eu e meu esposo fiquemos uma semana tomando chazinho de hortelã de manhã. E depois dava um sono na gente. E à noite a gente dormia tão gostoso. Então, com certeza ele dá sono também. Então, se você não tem a hortelã, você pode plantar. É facinho de pegar, facinho de cultivar. Olha aqui aonde já vai indo, ó. A hortelã já vai crescendo pra lá. Aqui, olha. Mais um galinho de hortelã aqui. Ele tá se esparramando aqui na terra. E ali tem mais um pouquinho que meu esposo plantou. Olha aí, ó. Mais um canteirinho. Tá bonitinho. Então, ele é muito fácil, muito fácil de cultivar. Tá bom? Então, faça isso também. Cultive aí na sua casa. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero ter ajudado, tá? Se você gostou do meu vídeo, já deixa o seu gostei aí, tá bom? E nunca esquecendo, gente, não pode pular os anúncios, tá? Não pode pular nem o anúncio anterior, nem o intermediário e nem o final. Tá bom? Não pode pular. Porque se você pular, você não está ajudando a gente. Tá bom? E nós aqui depende de um ajudar o outro, né? Às vezes a pessoa tá ali com aquele enjoo, acabou de comer alguma coisa, tá com enjoo. E fala, o que que eu vou fazer? Vou aqui pesquisar algum cházinho caseiro. Às vezes tem até hortelã em casa e não sabe. Vem aqui e pesquisa e acha esse vídeo meu. Quer dizer, eu ajudei a pessoa, né? Então, por que não me ajudar? É verdade? Não que eu tô cobrando, tá? Não que vocês são obrigados a me pagar. Mas você estando assistindo meus vídeos, assistindo os anúncios, você já está me ajudando. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.